Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema de pneu careca, sobre rodízio, na verdade. Eu tava falando com a Gabi sobre esse assunto, porque a bike dela tava com pneu traseiro muito gasto, falei pra ela fazer o rodízio, mas assim, na questão dos pneus, normalmente você vai ver que seu pneu traseiro ele gasta muito mais do que o seu dianteiro, isso tem muito a ver com o peso, com o uso, você tá sentado ali na traseira, o desgaste dele realmente é diferente. Quando você pega um pneu que tá muito gasto assim, que tá na traseira, às vezes o seu dianteiro não tá tão ruim, e às vezes as pessoas vão lá e invertem o traseiro pelo dianteiro, aí fica tipo um que tá menos gasto pra você gastar na traseira, né? Eu não acho isso tão bacana. A sua parte dianteira inteira da bicicleta é onde você tem controle dela. Perder o controle dessa parte não é bacana. Questões como é a roda dianteira, seu garfo, sua caixa de direção, seu guidão, eles são questões de segurança, eles são questões de, tipo, dirigibilidade mesmo. Tipo, se acontece alguma coisa atrás da sua bicicleta, é um pouco mais fácil de você ainda conseguir manter algum controle. Na dianteira, do tipo, meu, é chão. Para-choque de bicicleta é a sua boca. Então, do tipo, a sua dianteira é bacana, ela tá sempre em dia. Se seu pneu tá muito gasto, tipo esse aqui, tá vendo? Seu traseiro já chegou nesse ponto que tá muito gasto. Eu acho mais bacana, assim, tipo, melhor você pegar o dianteiro que não deve tá muito gasto ainda, jogar pra trás e pegar o novo pra dianteira. Questão de segurança mesmo, tá bom, gente? Sempre pensando nesses detalhes quando você for fazer alguma troca. Eu acho que o rodízio de pneus não pode ser simplesmente inverter esses pneus dianteiros pelo traseiro, tá bom? Ainda mais quando o traseiro tá muito gasto. Se você tem alguma opinião, alguma coisa diferente, fala aí pra gente, mas eu quero argumentos, tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, é só dar uma curtida. Se você tá gostando dos nossos vídeos, tutoriais e entrevistas, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês.